A festa que reúne exposições, rodeio e shows com artistas renomados é famosa em todo o país. Quem visita uma vez sempre retorna. Este ano a Expo Agro completa 40 anos. Para o presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, o momento é de comemoração. Há 18 anos ele está à frente da administração. São 40 anos, 40 anos de uma festa muito organizada, de muito sucesso. Eu acredito que este ano não poderá ser um ano comemorativo, um ano assim onde nós estamos preparando muita novidade, muita coisa bonita para o evento. Eu acredito que fizemos uma grade de shows maravilhosa, contemplando os antigos, os novos, todas as tendências musicais dentro do sertanejo que o evento preconiza 100%. Estamos trazendo um ritmo novo também. Ainda faltam mais de dois meses para o início da festa, que vai de 4 a 13 de julho. Mas o público já está por dentro das atrações que marcarão essa 40ª edição. Foi uma grade muito difícil de ser realizada este ano. Mas eu acho que nós conseguimos fechá-la assim a contento e eu posso dizer com toda tranquilidade. Está bem melhor que a do ano passado. A gente abre na sexta-feira com Henrique Juliano e Munhoz Mariano. No sábado, Luan Santana com Bruno Marrone. Não faz mais isso comigo. Domingo, João Bosco e Vinícius. E lá vem ela segurando uma latinha, um estalo na tampinha. Então esse é o primeiro final de semana. São cinco shows com dois shows duplos. Na quinta-feira, na abertura do nosso mega rodeio, Tiaguinho. Ousadinha e alegria! Na sexta-feira, Gustavo Lima com Zezé de Camargo e Luciano. Pare! Até quando você quer mandar e mudar minha vida! No sábado, Fernando Sorocaba com Lucas Lucco. Oh, mozão, cheguei à conclusão, já faz tempo que a gente fica... E no domingo, o encerramento do evento, final da Copa do Mundo, Chitãozinho e Chororó. Quando eu digo que deixei de te amar, é porque eu te amo... Para Mário Guilherme, o show do Tiaguinho virá como uma boa novidade para a abertura do rodeio, que contará com a locução de Almir Câmbra e Adriano do Vale. Mais uma vez, a Expo Agro com inovações. Muita gente falou, mas puta, o pagode na abertura do rodeio não tem nada a ver. Estou vendo aí festa hoje fazendo aí com axé e tudo mais. É um ritmo, um ritmo como um todo. E eu acho que a abertura do rodeio é até uma mescla. Uma mescla de dois públicos para ver duas coisas diferentes. Eu acho que isso até é muito interessante. Os passaportes para a Expo Agro 2014 já estão à venda, ainda com valor promocional de R$ 150,00, para assistirem aos 11 shows pela Arena durante os 10 dias de festa. É o ingresso mais barato hoje que existe no mercado. Passaporte hoje, para sete dias, está vendendo em X vezes no cartão de crédito, lá na Banca Martins, a R$ 150,00. E está facilitando o camarote no mesmo preço do ano passado. E os ingressos com certeza vão ser lançados também nos mesmos preços do ano passado, de quinta, sexta, sábado e domingo. Então, acho que isso é uma colaboração também dos 40 anos da Expo Agro para a nossa comunidade. Obrigado. 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 Obrigado.